Olá pessoal, estamos aqui com mais um Estudo em Casa, feedback da aprendizagem. Atividade 5. Eu sou o professor J.B. Moreira. E o que vamos estudar? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Ou seja, é descobrir, comparar e descobrir as relações de semelhança ou de diferença entre as situações do texto. Vamos resolver uma atividade? Texto 1. A influência da televisão na vida das crianças. A TV tem uma influência muito negativa, principalmente na vida das crianças. Muitos problemas que vivemos são decorrentes de imagens televisivas que ficaram gravadas em nosso subconsciente e inconsciente. É claro que a televisão amplia nossa visão de mundo, mas também sabemos o quanto ela desperta nossa curiosidade. Pesquisas realizadas, inclusive pelo Ministério da Justiça, concluem que, de fato, a TV tem uma influência muito negativa na vida das pessoas, especialmente na vida das crianças e dos adolescentes. Uma criança que fica vendo programas que mostram cadáveres, assados e outras formas de violência, acaba perdendo a capacidade de ficar perplexa. A criança passa a achar que o mundo é a si mesmo. Não adianta afirmar que a TV mostra aquilo que o povo quer assistir. Sabemos que os meios de comunicação, especialmente a televisão, são grandes formadores de opinião. Do contrário, não se investiria tanto em propaganda e marketing. Texto 2. O Espelho, de Marcelo Migliatio Falar mal da TV virou moda. É em repudiar a baixaria. Desancar onde presente, eletrodoméstico. E num país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um dia formos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. Mas quando os especialistas criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo, feita a nossa imagem em semelhança. Ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres que não se sentem representados no vídeo. Como resolver? Inicie essa atividade fazendo a leitura atenta dos dois textos. Em seguida, procure identificar o tema de ambos, que é a influência da televisão sobre as pessoas. Depois, procure identificar o ponto de vista dos autores sobre o tema. Eles têm a mesma visão sobre o assunto, do que discordam. Por fim, lê o comando da questão e os itens. 1. A comparação entre os textos 1 e 2 nos permite afirmar que A. O texto 1 afirma que a televisão pode ser uma influência negativa na vida das pessoas, enquanto o texto 2 afirma que falar mal da TV virou moda. E tem B. O texto 2 aconselha que as pessoas assistam menos televisão, enquanto o texto 1 afirma que não há problemas em assistir TV todos os dias. E tem C. Os textos 1 e 2 criticam os exagerados da televisão, afirmando que pode vir a prejudicar o desenvolvimento dos adolescentes. D. O texto 1 e 2 afirma que pessoas que criticam a TV estão, na verdade, criticando a si mesmas, pois ela é feita a nossa imagem e semelhança. Portanto, o item correto é o item A. O texto 1 afirma que a televisão pode ser uma influência negativa na vida das pessoas, enquanto o texto 2 afirma que falar mal da TV virou moda. Vamos à questão de número 2. Texto 1. Saiba como economizar nas contas de água e luz. Confira medidas que podem ser adotadas para reduzir o consumo e, além de pagar menos no fim do mês, colaborar com o meio ambiente. Economizar água e energia elétrica pode e deve ser uma preocupação constante no dia a dia dos consumidores. Reduzir o consumo contribui tanto para as finanças familiares, quanto para o meio ambiente, já que reduz a demanda de recursos naturais para o fornecimento de água e de luz. Algumas iniciativas já são bem conhecidas, como a utilização de lâmpadas florescentes em vez de incandescentes e o reaproveitamento de água para lavar o quintal. Mas há muitas outras formas de economizar. Veja. A água. Reduz o tempo do banho. Fechar o registro ao ser ensabuado ainda mais. Use um balde ou bacia embaixo do chuveiro para captar a água do banho e reaproveite-a para a descarga ou para lavar o quintal. A água da máquina de lavar também pode ser reutilizada. Feche a torneira ao escobar os dentes, fazer a barba e ao ensabuar a louça. Energia elétrica. É possível reduzir o consumo de energia desde o planejamento da construção de um imóvel para aproveitar ao máximo a iluminação natural. Abra janelas, cortinas e persianas durante o dia. Troque as lâmpadas incandescentes por lâmpadas florescentes compactas. Adore dispositivos de detecção de presença para lâmpadas em áreas externas, por exemplo. Ao sair do ambiente, sempre apague as luzes. Texto 2 Podemos ver no texto 2, que é um cartaz feito pela Prefeitura de Vitória da Conquista na Bahia para a conscientização dos seus funcionários. Onde podemos ver os textos Vamos economizar, água, energia leve e telefone. Somos todos responsáveis, campanha interna de conscientização. Abra a consciência, feche a torneira e apague a luz. Esses dois textos têm a função de fornecer ao leitor algumas informações sobre como economizar água e energia elétrica. Isso já vemos na abertura deles. São textos diferentes, mas que tratam da mesma problemática ambiental. Como resolver? 2. É possível afirmar que os dois textos A. Criticam as pessoas que desperdicam água e energia. Analisando esse item, percebemos que está falso. Porque em nenhum momento os dois textos fazem críticas às pessoas. Item B. Destacam a importância de se economizar água e luz. Esse item, B, fica bem claro já no título de ambos os textos. Portanto, a letra B é o gabarito. Item C. Enumeram dicas sobre como economizar água e energia. Ele é falso, pois o texto 1 até dá algumas dicas. Mas o item 2, mas o texto 2 não. Já o item D. Retrata os impactos do desperdício ao meio ambiente. Também é falso, pois em nenhum momento descreve os impactos do desperdício ao meio ambiente. Portanto, o gabarito é a letra B. Questão de número 3. Texto 1. Desmatamento. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens. Bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Texto 2. Vemos uma charge onde vários animais deixam seu habitat natural, que é a floresta. Como resolver? Na comparação entre os dois textos, podemos afirmar que ambos apontam para a destruição causada pela poluição, o item A é incorreto, porque no texto 1, no título, já traz a problemática abordada, que é o desmatamento. O item B. Exaltam a riqueza da fauna e da flora brasileira. Também fala que, já no texto 2, nós podemos ver os animais indo embora do seu habitat natural, por causa do mesmo problema. O item B também é falso, pois nenhum dos textos lido com a gloria-se da riqueza da fauna e da flora brasileira. O item C, que responsabiliza a ocupação portuguesa pelo desmatamento, também é incorreto, pois no texto 1 até menciona a ocupação portuguesa, mas no texto 2 não. Portanto, o gabarito é o item D. Tratam dos impactos do desmatamento do meio ambiente, pois ambos os textos versam sobre o desmatamento do meio ambiente. Até a próxima, pessoal!